Vou reportar o Gordão. Que isso, cara? Como é que eu ia me portar, cara? What the fuck, meu Deus do céu? Tira, brincadeira. Eu dei o mesmo dano do suporte. Que isso? Ah, mas isso aí é normal, né? Caramba, estamos juntinho, hein? Estou de mão dadas com você, minha. Sim, a gente se parece demais. Nossa, a gente é muito sincronizado, velho. Parece que a gente está, tipo, via Bluetooth o tempo todo, mano. Incrível, velho. Eu sinto essa aura entre nós, sabe? Nossa. É uma conexão forte, né? Sim, é uma conexão super forte. Com certeza a gente vai se conectar mais. Incrível isso, velho. Ué, quem saiu aí, mano? Saiu, eu não saí. Nossa, Cacau, você vai me abandonar? É? Jamais. Você acha que eu seria capaz de fazer isso com você? Ó, beleza. Deu até efeitinho, ó. Mulher senta no colo da amiga. Ai, lindo homem. Dá 38 quicadas no colo do amigo. Lá, ele. Que erro da sociedade. Gostei, não? Beleza? Gostei, 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 gostei. Gostei. Um manifesto. Até quando, sociedade? É verdade. É verdade, é, mano. Mano, é difícil a gente não poder sentar no colo dos amigos, velho. Sem maldade. Eu gostaria de tomar uma sentada do Lampra, velho. Mas a sociedade não permite, velho. Então ele é? É. Falar pra cá, vem a cama e o dengo dos shortinhos curtinhos. E no dia do CBLOL não tinha cadeira suficiente. Não, você tinha... Aquele dia era o dia que, mano, não era pra você ter sentado no meu colo. Já vou te abrir uma Lampra aqui. Eu não gosto de dividir, tá? Mas que isso... Nossa, essa mulher é demais na moral, mano. Mas eu nem vi medo, nem venho. Tá certo, me põe... Me põe no caminho correto da vida. Tá gorodinho ou não? Aí é troll, mano. Cartus Django é muito troll, velho. Não, mas Cartus Django não é troll, não. Pra cá, pra essa composição... Eu mesmo vou jogar de... Eu vou jogar de Afélio, velho. A gente tá contra uma... Ah, hein. Acho que eu vou jogar de... De Nami, porque eu vi uma sereia dela. Então tá bom. E eu quero ver você carregar isso, hein? Nossa senhora. Aí também você quer demais. Que isso, Lampra? Qual foi, cara? Aí, calma aí. É mais fácil ele chegar e ir em Curitiba que ele quer ganhar um jogo. Que vale a intenção. E quais as suas intenções comigo? Fala pra gente. As melhores que possível, né? Com certeza. Pode ir lá, morro. Não, pode ir lá. Valeu, meu mano. É, só tem que tomar cuidado com o skillshot nesse... Nessa pump deles aí. O cara tem dois... Dois rios. Não tem nenhum com clean, assim. Nada do tipo. Se eu chegar neles, ou vai ter muita cura ou de mó e rápido. Boa, garoto. Eita, olha como é que ele vai. Pode usar a bolha, assim. Ela não tá pronta ainda. Eu vou fazer aqui a arongueja. Mas se quiser, eu posso usar a bola em você. Cuidado que se mata aí, velho. Ah, eu pei errado. É impressionante. Espera aí, Coutinho. Meu cuza isso. Ai, como tem que abrir, né? Saca a mãe pra ver se Kierka... Podemos ir, podemos ir. Podemos ir, podemos ir, podemos ir. Podemos ir, pode ir. Conseguir? Conseguir? É, tem que pegar aqui. Mano, vai dar muito bom ficar te dando um E quando você vier agancar, hein, gorodinhos. É, muito bom mesmo. O negócio aqui, esse aqui, tá muito livre pra eles. Não. Não bota, Fé. Não bota, não. Caramba, mano. Tá foda, hein. Será que você consegue? Bota aí, conseguimos, sim. Já fizemos, já. Tá safe. Eu acho que o filho do Tano fazia muito. Qualquer coisa ali, mano. Tem uma mandarina, mano. Vamos comer. Fiquei isso aqui, ó. Fiquei isso aqui, ó. Tô adiantando aqui. Tô aqui, matamos, matamos já. Sem pressa, ó. Não fui sonhado. Mano, eu já me vejo no Prata 1 de novo. Fiquei o gordão. Fiquei o gordão. Fiquei o gordão. Caraca, gordão. Ai, moleque, ó. Respeito. Lâmpada deve estar cheia de larvas, velho. Lampiras. Tô nada aqui, é cuidadoso, meu querido. Você passa, mano, um creminho. Vai que surge uma oportunidade do nada. Você passa a maquininha, mano. Claro. Pra deixar a situação ali. E a pinhote aí, né, já? Claro. Aí tá manjando. Aí tá manjando fazer o básico. Nossa, na moral, Cacau, por favor, eu vou ter que te dar um beijo na boca, mano. Beija porra. Agora. Sim, mano. Eu vou ter que dar um jeito de pegar um helicóptero. Nossa, fugi. Tem alguma parte do seu corpo que parece o Ramos, ô gorodinho? Eu não esperava ter perguntado uma coisa dessa, gordão. Do Otafé. Mano, todo homem tem, cara. No frio. No frio. No frio. Cagando o flash aqui, o Zecurica. Tem, eu não tinha nada. Pra seguir. Ah, cara, olha a minha sereia. Sereia. Lamprinha. Vão voltadado já. Vão voltadado, acabou o jogo. Com certeza não. Cuida da sua varinha. Mano, não vai acontecer isso, rapaz. A qualquer momento. No máximo, você vai se encontrar com algum brother no marco zero à meia-noite. Ah, não. Isso aí não, velho. Isso aí é traumatizado. Calma, calma. Isso, calma. Eita, olha o homem. Olha, esse gatinho tá ficando forte aqui. Opa, chamou o homem, meu amor? Gato demais. Você é um gatão. Ai, meu Deus. Tá certo. Pelo meu tamanho, eu sou um gatão, cara. Pô, qual foi? Sim. Eu tô aqui. Vai, vai, vai. Pegou, pegou, pegou. Olha o meu cidade. Aqui acabou, e aí? Aqui acabou. Estadado o heredito aqui, família. Nossa, queijo na boca aí. Tô aí, tô aí, tô aí, tô aí, tô aí, tô aí, tô aí. Tô tocando. Tô, eu voto nele. Lá, ele. Opa, como é que é aí? Vota nele. Como é que é aí? Um aliado, não fui. Ah, não, Cacau. Triste, mano. É muito. Fica longe do mato, meu amor. Eu e o dinossauro na corneira. Não, que triste. Olha, ele tinha que cuidar nisso aqui. Relaxa, vou te vingar agora. Vinguei. Olá, 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 olá. Olá. Nossa, tô com script, cuzão. Nice. Nice. Bora, bora, é? Vou botar ele aqui de novo, lá. Não vou dar nada. Puxa, aqui. Eu tô aqui. Boa, caramba. Jogou muito. Nossa, vocês podem já forçar o boss. Vocês conseguiriam botar qualquer coisa. Aqui acabou, e aí? Boa, boa. Chegando, né? Olha a bomba! Boa, boa. Droga. Ah, aqui é sobre o ar, sobre o ar. Pô, minha sereia tá embaçada, hein, chat? Não, tem que ficar. Aqui, ó. Aqui, ó. Porra, caralho, vocês são cegos, mano. Qual foi, porra? O maluco dá dano aí, mano. Vocês, mano, passeando nos tanques lá em cima, velho. Que isso, mano? Olha essa gameplay do Lampra, velho. Ah, parou dele. Ah, eu tô em cima. Cadê a ult? Cadê a ult? Cadê a ult? Cadê a ult? Ai, cai. Cuidado. Cai, tá caído, cai. Cair, cair, cair. Isso, meu jovem. Opa. Pô, moleque, tu é forte ainda com esse dragão, papo reto. Do lado. Do lado. Ah, guys. Não, não. Passa os PDLs. Passa os PDLs. Aí, pô. Agora tá um, meu clã. Opa. Opa. E aí, pô. E aí, pô.